Ex-deputada que o Partido PLP entregou duas carreiras para o Laptop para o Parlamento Nacional que foi em mandato a quinta legislatura remata. Ceremonia que não haver mandato a quinta legislatura, a sexta legislatura acontece e a quinta-feira a Loro no lorreça em rua, fulano junho tem a rir em rua, o Loro no lorreça em todo, e a Parlamento Nacional. Vice-segundo secretário do Parlamento Nacional, o CPLP Domingos dos Santos até tem, recusou em Estados Unidos que entrega ricas para o Parlamento, ou em mandato a quinta legislatura remata, também o PLP já que o exemplo não vai dar. Além de não, temos que se que o alimento a deputada ou não deputada se está legislatura. Atua dia buat nebe enak salak, halal dia clitang, iha futuro. Obrigada, boa tarde, Baito Boutu. Hoje, a minha irmã está na minha mandata aqui na legislatura em minha, com presença da presidência bancária do PLP em minha, hoje, a minha cara entrega oficialmente equipamentos, a minha carreta, laptop, neve madurante, que facilita o serviço aqui na legislatura, entrega pela Vale para o Parlamento do CELESISTE, com 90 competentes. E a carreta menudei para a sexta legislatura, atua dia buat nebe na xalakka, buat nebe emak, durante a quinta legislatura, halal, e ladun completo cari, o esperança vota até a sexta legislatura, se diatletano, iha desenvolvemento de bem, que diatleto e o Parlamento Nacional também. Reportagem Nova Imagno, Senhorinha Pereira, Televisão Timor-Pós. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri